. 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 Sem combustível nenhum aqui para o Arthur. Cuidado aí, mano, que tá. Eu sei, mano. Beleza, matou, matou, matou. Tudo nosso. Desce, esse Arthur aqui vai se enterrar, hein? Ih, paralisou, hein? Boa, boa, boa. Te levaram? Levaram o meu Arthur, filho. Mas tá mech. Ele tá me preocupando. Tá mech que eu tô como? Doom neles. Eu vou tentar pegar ele nas costas. Vai lá. Eu vou tentar pegar ele nas costas. Que fudeu, hein, cara. Target coming. Ready to fight. Levei, levei. Beleza, dá um look around aí. Aqui, tá aqui do meu lado. É um Rickene. É um Rickene. É, óbvio. É, Rickene se for desse, relaxa. Pra quem competiu com o Akinah em dia, né? É, porra, já tô experiente já contra o Rickener. É, mano. Pô, esse Rooksene é mó bom, mano. Gostei dele. Rooksene foi o quê? Foi o que ficou lutando com a gente até o final? Eu nem sei. Ainda vim com...